Que linda a Sofia, ha ha Sofia, é a gata Sofia, ha ha Sofia, vem dançar com a Sofia, ha ha Sofia, vem dançar com a Sofia, ha miau Sofia A gata Sofia adora balançar, vai pro lado, vai pro outro, vai girando sem parar, gata Sofia chamou, corre pra cá, nessa dança bem maluca que acabou de inventar Ah, vem dançar, ah, ah, vem dançar, vem Ah, vem dançar, vai girando sem parar Ah, vem dançar, ah, ah, vem dançar, vem Ah, vem dançar, sai do chão, vamos borrar Sofia 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 E a gata Sofia, ha ha Sofia, é a gata Sofia, ha ha Sofia, me dançar com a Sofia, ha ha Sofia, me dançar com a Sofia, ha eu Sofia Gata Sofia adora balançar, nessa dança bem maluca que acabou de inventar E a gata Sofia, ha 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 Vem dançar com a Sofia, ganhe sucesso da minha folha, eu Gym, e a gata turns em alto pra cá, nafar de sucesso em adorado Vai pro lado, vai pro outro, vai girando sem parar Gata Sofia, chamou, corre pra cá Nessa dança bem maluca que acabou de inventar Ah, vem dançar, ah, ah, vem dançar Vem, ah, vem dançar, vai girando sem parar Ah, vem dançar, ah, ah, vem dançar Vem, ah, vem dançar, sai do chão, vamos burrar Sofia 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 E linda a Sofia, ha, ha, Sofia É a gata Sofia, ha, ha, Sofia Vem dançar com a Sofia, ha, ha, Sofia Vem dançar com a Sofia, ha, ha, Sofia E aí